Este acidente foi registrado no final da tarde desta quinta-feira na Avenida Tupim, frente ao Ferro Velho Rossone, na zona norte da cidade. O adolescente descia pela Avenida Tupim em direção ao Trevo do Patinho, quando bateu forte atrás do veículo Uno, que transitava normalmente pela avenida. O garoto foi atendido pelo SAMU e encaminhado a UPA, com ferimentos generalizados, mas sem risco de morte.